Mago da D17, retoca a madeira O DJ F15 vai te passar visão O DJ F15 vai te passar visão E aí DJ F15 vai te passar visão Vai te passar visão Vai te passar visão Foi toda princesa lá pra 17 Foi toda princesa lá pra 17 Acordou mandraca mamã, 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 mamã Mamã, mamã, mamã de Juliette Mamã, 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 mamã Mamã de Juliette Eu não sei o que ela viria, mas essa mina é maluca Chega a noite no final do bairro e grita meu nome na rua Me chamando pra fuder, querendo aventura Novinha, agacha e mama, assim ninguém te segura Ela amamou na rua Ela amamou na rua Ela amamou Novinha, agacha e mama, assim ninguém te segura Novinha, agacha e mama, assim ninguém te segura Vem pra cá O que, o que? A vinha do bucetão Aê, é o mago da 17 Ha, 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 ha Aê, ha, 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 ha Aê, ha, ha, ha Aê, ha, 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 ha